Naquele pique, moleque! Oi, dá licença, lambe os prazos! Vem bem que vem na cachorrada! Dá licença, lambe os prazos! Que elas vão descer no chão! Vai descendo até o chão! Naquele pique, moleque! Oi, dá licença, lambe os prazos! Oi, dá licença, lambe os prazos! Oi, dá licença, lambe os prazos! Vem bem que vem na cachorrada! Dá licença, lambe os prazos! Dá licença, lambe os prazos! Dá licença, lambe os prazos! Que elas vão descer no chão! Vai descendo até o chão! Dá licença, lambe os prazos! Vai descendo até o chão! Vai descendo até o chão! Naquele pique, moleque!